Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin e essa é a última skin de Halloween, cara. Agora acabou, não tem mais nada aí de Halloween e, sinceramente, isso daqui, na minha opinião, nem é item de Halloween, mas ok. Então, vamos lá. Primeiramente aí na loja de hoje, os itens que a gente tem. Na aba destaque a gente tem o novo conjunto, o envelopamento estampa de abóboras e o emote abobrado. Esse emote é muito legal, cara. Então, se você gosta, não deixa ele passar. Na diária a gente tem aí duas skins, dois emotes e uma picareta. Fora isso, cara, não veio nada além na loja, só aqueles mesmos itens que já estavam aqui. Vamos falar aí agora dos novos itens, cara. A nova skin é o Blue. Mano, eu não vou dizer que ele é feio, porque ele não é feio, cara. Eu achei ele legal, ele é bem único, cara. Ele tem um estilo bem único, é uma skin cartoon com dois estilos, mas é aquilo, né, mano? Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra Ava, cara. Se esse skin aqui viesse em qualquer outro momento, eu ia achar ele muito mais legal, porque, mano, isso não é skin de Halloween, cara. Ele não tem nada a ver com Halloween. Mas ok, é uma skin rara de 1.200 V-Bucks. Ele tem dois estilos, como vocês podem ver. Tem aqui o estilo Blue e o estilo Amuado, que é esse tipo de bicho aqui, cara. Bem bonitinho, mas eu gostei mais aí do estilo Blue padrãozinho. E ele vem com a mochilinha Skate Leto, que é essa aqui. É um skatinho, só que cartoon aí, com formato um pouquinho diferente. E do conjunto a gente tem aí a picareta dele, que é a guitareta. Também ok, parece ser uma picareta meio grandona em game, mas vamos dar uma olhada. E aí a gente tem o pacotão, que sai bem baratinho, cara. Comprando esse pacotão aqui, você vai pagar 300 V-Bucks na picareta em vez de 800. Então, bem legal. Enfim, é isso, cara. Antes da gente comprar aí o nosso Blue, vale lembrar, se você for comprar o Blue ou qualquer outro item na loja e não apoia ninguém, considera usar o código Marcondes, como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso pro canal, você me motiva muito, me ajuda a continuar gravando e me deixa feliz demais, sem gastar nada a mais por isso. E caso você queira, cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, é isso aqui, cara. Vamos comprar aí o nosso Bluezinho e vamos lá pro jogo dar uma olhada na skin. Pronto, mano. Cheguem aqui. Essa é a nova skin aí do Blue in Game. Cara, é uma skin cartoon bem normal, cara. Eu achei que, da mesma forma que o Osso Otávio, ele parece bastante uma criança, cara. Parece ser uma skin pequena, uma skin menor do que o normal. Mas, sei lá, mano. É uma skin cartoon normal, ele tem uma roupinha ali tipo de skatista, barra roqueiro, uma roupinha bem grande. E é bonito, cara. É uma skin bonita, não vou dizer que é uma das cartoon mais bonita, eu não sou muito chegado, vocês sabem. Agora eu tô começando a gostar, mas eu gosto de outras, de outro estilo. Essa daqui pra mim tá ali num meio termo. Vou falar pra vocês aqui agora dos pontos dele. Primeiramente, sobre ser discreto ou não. Nesse estilo aqui, maior parte da roupa dele, cara, eu diria que uns 95% da roupa dele é preta. Então, mano, dificilmente vai chamar atenção e dá pra você jogar numa boa. Movimentação. Ele tem um radinho ali na cintura, acho que é tipo um Alckman, né, cara? Pendurado ali na cintura. E é a única coisa que se move, cara. O cabelo dele tem uma movimentação mínima, o resto da roupa também tem um balanço mínimo. No geral, a única coisa que se move mesmo é aquele radinho ali na cintura dele. A mochila dele é um skatinho, mano. É bem semelhante ao skate que a gente tem ali, num outro formato e tal, mas continua sendo um skate. Só que cartoon, então, bem bonitinho, bem legal. Ele fica bem legal ali em várias skins. Quanto à picareta. É uma guitarra, uma guitarra bem grandona, no formato de machado, cara. Vocês podem ver que é bem um machadão mesmo. Gostei porque ela é de duas mãos, né, padrãozinha. Rastro. Cara, um rastro bem simples. É praticamente uma sombra da picareta. Impacto é aquele cartunzinho padrão. O som dela também é bem padrãozinho. Você ouve bem baixinho no fundo, assim, um somzinho de guitarra. Mas, no geral, é mais um barulho de movimento também. Vamos dar uma olhada ali no som dela com mais detalhes. Peraí, isso é uma picareta bem simples. E eu reparei uma coisa aqui, cara. Quando você acerta o crítico, ela tem um efeito de impacto diferente. Olha só, ali, batendo nas coisas normal, vocês podem ver que é um impacto padrão. Mas, quando pega no crítico, ele sai, tipo, uns raios vermelhos. É bom que eu não sabia disso. Então, nos próximos vídeos, a gente até dá uma olhada. Mas, enfim, é uma picareta simples. Legal aí pra usar com ele. Bem normal. Envelopamentos. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui o fuselagem. Que eu achei que ficou ok. Ele tem ali cores próximas a dele. Então, achei que ficou legal. Na escopeta, coloquei o do sanguinário. Também achei bem ok. É um envelopamento mais discreto, né? Acho que fica bem interessante. Na sub, coloquei o assassino do John Wick. Também muito bom. E na sniper, coloquei aqui o do... Cara, eu não me lembro de quem é. Eu acho que é um envelopamento aleatório de loja. Não me lembro exatamente agora, mas também ficou legal. Desses aqui, o que eu mais curti foi o do sanguinário. E se você quiser, dá pra colocar aí uns envelopamentos em amarelo também. Que vai ficar bem legal. Vamos dar uma olhadinha na visibilidade dele. Como eu falei pra vocês, cara, ele parece ser bem menor que o normal. Bem baixinho. Parece mesmo uma criança. Então, eu acho a visibilidade bem tranquila. Quanto a roupa, na parte do ombro e pescoço, não tem nada de nada ali que polua. É uma roupa bem certinha, bem normal. Na parte da cabeça, ele usa uma toca. Tem o cabelo grandão. Mas eu também achei bem tranquilo, cara. Não vejo problemas aí pra estar usando. Então, no todo, ele tem uma visibilidade excelente, 100%. E quanto a mochilinha aí também, excelente, cara. É um skate bem fininho, certinho, nas costas. Então, não vai te atrapalhar. Ambos os itens aí têm uma visibilidade ótima. Agora, vamos dar uma olhadinha na movimentação dele. Eu já vou até tirar o skatinho aqui, pra gente ver se não tem nenhuma movimentação corrompida. E prontinho, mano. Está aqui. Esse é ele sem a mochilinha. E não, cara. Não tem nada aí que a mochila corrompa ou atrapalhe. Está aqui a visibilidade, pra vocês verem também. Bem tranquilinho. No geral, muito boa, cara. Vamos dar uma olhada agora na movimentação. Então, está aqui a corrida em disparada. Bem de boa. Bem normal. A escalada. Bem normal também. E o deslize. Também aí. Bem normal, cara. Não tem muita movimentação. Vamos agora pra construção, pra quem joga com construção. E é isso aqui, manos. Essas são aí as movimentações dele. Bem tranquilo, cara. Não tem praticamente nada que se mova. Agora, antes da gente ir lá olhar os combos, vamos dar uma olhadinha no outro estilo. E prontinho, manos. Esse aqui é o segundo estilo dele aí. O estilo amuado. E, cara, no geral, não me agradou muito. Eu gostei bem mais dele ali na sua forma humana. Mas é um estilo bonitinho. É uma opção legal. Nada contra, cara. É muito bom. Uma skin aí barata. Ter mais estilos e mais coisas. Então, bem legal. Os pontos dele, cara. Eu só vou ressaltar aqui sobre ser discreto ou não. Porque de resto não muda muita coisa. Então, sobre ser discreto ou não. Nesse estilo, ele tem a pele dele azul. E ele está sem aquele moletom. Então, ele usa ali uma regatinha branca. Mas, ainda assim, é bem tranquilo. É bem discreto. Esse azul não é um azul gritante. Não é um azul chamativo. No máximo, ali, essa blusinha branca dele pode chamar um pouquinho de atenção. Mas eu acho bem difícil, cara. Então, continua sendo uma skin bem tranquila de se usar. E movimentação. Tem ali o rabinho dele, né? Que se move também bem pouco. Ele tem mais uma movimentação ali independente. Que ele fica balançando e tal. Envelopamentos, mano. Coloquei aqui mais quatro. Então, em primeiro lugar, eu coloquei esse aqui de Natal. E fica legal, cara. O azul, ele é meio cartoon. Então, encaixa muito bem. Na escopeta, coloquei o da Mystica. Também é uma opção perfeita. Deixa ele mexer ali. Aí, ó. Também é uma ótima opção. A cor muito próxima. Na sub, coloquei esse de gelo. Também ficou lindo. Eu gosto muito desse envelopamento. E na Sniper, coloquei aqui o da PlayStation Plus. Também ficou bem legal. Pra mim, o melhor foi esse aqui de gelo. Então, cara. É isso aqui. Não tem muito mais o que enrolar. Bem simplesinho. Bem de boa. Vamos agora lá dar uma olhada nos combos com ele. E pronto, manos. Voltei aqui. Agora, bora pros combos com ele, cara. Nesse estilo base aqui, mano. Ele se resume ali num preto. Talvez um vermelho. Um amarelo. É uma skin que tem algumas cores ali. Você não vai encontrar itens que tenham as duas cores junto. É bem difícil. Até tem um ou outro. Mas, no geral, é bem difícil. Então, dá pra combar ali com algumas coisas. Sugestões de picareta, mesma coisa, cara. Coloquei aí algumas coisas em vermelho. Algumas coisas ali com amarelo. Eu coloquei, por exemplo, essa aqui do John Wick. Que eu acho que vai ficar bem legal com ele. Então, no geral, tem aí boas opções de picareta. E é óbvio que tem muitas além dessas aqui. Então, dá pra você combar com muita coisa. Vamos lá pros combos, cara. Primeiramente, aqui no estilo padrão. Então, começando pela DC. Coloquei a força de aceleração do Flash. Bem legal. Da série Cone Stake. O kit de sobrevivência do Marco Reus. E o raiozinho, né, do Lachlan. Da Lenda dos Jogos, o Pac-Man. No estilo de Pac-Man mesmo. Mas, se você quiser, todos os outros aqui ficam bem legais. Dá pra você usar numa boa. E da Marvel, a balancinha aí da Jennifer Walters. Agora, mochilinhas normais. Tá aqui a altitude do Zenith. Laço da ursinha, que não pode faltar. Medidor do Supersônico. Tem aqui também a mochila com a daga do Midas. Tem que ser no estilo sombra. Senão, não vai ficar legal. Asa de Morcego. Também bem legal. Coloquei a Astro dos Astronautas. Tem aqui a bolsa da Gatuna. Da Skin... É Pilantra, né, cara? É Pilantra ou Patife. Não me lembro. Mas, enfim. Bem legal também. Mini Lua da Siona. Estacas do Kelser. Coloquei também aqui esse Jordan. Que eu achei que ficou bem legal com o estilo dele. Catalizador do Agente Corrupto. A mochilinha de Gato. Aí, também bem legal. A bolsa de arma da Sofia. Coloquei também aqui a mochilinha preta da Penny. Ficou bem legal. O Orquestrador da Slone também achei bem ok. Tem aqui a Rancorosa do Maverick. O Skatinho padrão. Esse daqui, mano, fica muito legal. Nada a questionar. A Ford da Caçadora também muito bonitinha. Tem aqui a Bolsa Armada da Safari. O Encerrar Jogo do Osso Tavio. Também bem legal. Aí, selecionei sem querer, cara. Tem aqui também a mochilinha do Hugo. Bem bonitinha. O Necronomicon também bem legal. A própria mochila dele. E, por último, uma em comum. Que é a Fivelada do pacote Afivelado. Então, é isso. Esses foram os combos com o estilo padrão aí. Do Blue. E a mochila que eu mais gostei. Cara, eu vou deixar no Skatinho padrão aqui. Continua no estilo dele. Fica legal. Só não é Cartoon, infelizmente. Agora, vamos lá pros combos com a mochila dele. A mochila dele, mano. Segue a mesma linha. Itens em amarelo ou vermelho. Nem sempre vai encaixar as duas cores. Então, da DC, coloquei a Mulher Maravilha. Tem as duas cores. Fica legal. Da série Cones, o Lazar Bean e o Gref. O Gref também ficou muito legal aí nas costas dele. E da Marvel, a Capitã Marvel. Agora, tem aqui Acelerada. Serve pra masculina. Agente de Elite também muito bom aí no Agente Corrupto. Coloquei aqui o Caça Tempestades no estilo padrão. Caçadora também bem bonitinha. Tem aqui a Descolada vs. Chique. Recomendo aí o estilo Descolada ou o estilo Amarelo. Fora isso, não vai ficar legal. A Ligação Direta também bem bonito. Coloquei aqui a Nora Knockout no estilo padrão. A Summer também muito bonitinha. Tem aqui o Sintetizador. Cheio aí, ok, mas não usaria. A Sky também aí é uma opção bem legal. Coloquei aqui a Topzera. Fica meio pro lado aqui, mas é por conta da pose dela. Tem aqui também a Ameaça Tripla. Serve pra masculina. A Bandoleira, cara. Eu gostei nesse segundo estilo dela. Achei que ficou bem legal. Tá aí o próprio Blue. Tá aqui o Minjoon também bem legal. A Mandarina é bem semelhante a ele. O Lobo aí também é uma boa opção. Tem aqui o Desembarcado. A Dark também bem bonita. O Boneco de Testes tem que ser no estilo base dele, senão não vai ficar legal. Pescadora também gostei bastante aí no estilo Amarelo. E agora três em comuns. Tá aqui o Acelerado. O Bandeira 2 serve pra versão feminina. E a Fritadeira. E eu esqueci de colocar também uma das melhores, cara, que é o Midas, mano. Esse Midas aqui é lindo e ficou lindo nas costas dele. Ele foi o que eu mais gostei. Eu até olhei ali na hora que eu separei, mas eu esqueci de colocar. Então, agora, vamos lá separar os combos pro estilo azul. E pronto, manos. Voltei aqui agora. Bora pros combos aí no segundo estilo, que é o estilo Amuado. Cara, esse estilo aqui é basicamente só azul, então não tem muita novidade, muita coisa diferente, mas vamos lá. Da série Congeladas, eu coloquei as asas do Anjo aí, mas serve pra qualquer mochila congelada que seja azul claro. O azul escuro não vai ficar legal. Coloquei também aqui da série Gloop, a Jato Gloop, achei ok. Da série Iconismo, Furacane, ficou bem bonito. E tem aqui também as espadinhas do Ninja, ficou bem legal. Da Lenda dos Jogos, a erva verde, no estilo azul, senão não vai ficar bom. E da Marvel, a mochilinha da Dominó. Agora, mochilas normais, tá aqui a Barbatana do Mordescadinha. O laço da ursinha, que não pode faltar. A espada do Mecha, tem aqui também o escudo do Cobalto. A eco mochila do Joey. A espada nevada da atacante nevada, tem também a estrela brilhante da Astral. O Gela Cuca, também muito bom no seu estilo azul. Tem aqui a número 1, recomendo aí o estilo padrão, é o único, cara. Esse azul escuro não fica legal, então só o padrão mesmo. Portal Fantasma do Caveirão, também no azul. Tem aqui as asas fragmentadas aí da Sonho. Colônia Espectral, perfeita. Coloquei também aí a Fato, da Skelemara. Tem aqui o seu amiguinho sorvetinho no estilo azul também. E por último aí, a própria mochilinha dele. Então, esses foram os combos, cara. Como eu falei, azul é mais normal, não tem muito o que diferenciar. A minha mochila favorita aqui foi a Colônia Espectral. Então, é isso, cara. Sem enrolar muito mais, vamos lá pro lobby e finalizar o vídeo. E pronto, mano. Cheguei aqui, já tô aqui no lobby. Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei do Blue. Mano, na minha opinião, ele é a skin mais fraca desse Halloween, sem sombra de dúvidas. Mas ele não é feio, mas ele também não é bonito. É uma skin estranha, é uma skin que sei lá, cara. E aí, junto o ponto de ser cartoon também. Como eu falei, eu tô começando a gostar de skins cartoon. Mas, na minha opinião, não é todo skin cartoon que é legal. E essa daqui é uma delas, cara. Não é feio, mas pra mim, não vai. Ele é, assim, de longe a pior skin desse Halloween. Então, é isso. Na minha opinião, não vale a pena. A picareta dele ali, até que é legal. Com outros itens cartoon, talvez ela fique muito boa. Eu acho que, sim, ela vale a pena. Mas a skin em si, eu não curti e não recomendo. Se você gostou, é óbvio, pode comprar. Tá aí toda a análise pra você ver bem ela direitinho antes. Mas, na minha opinião, não ficou legal. Então, é isso aqui, cara. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E, por último, se você for comprar o seu blue ou qualquer outro item na loja de itens e não apoia ninguém, considera usar meu código, código marcontes. Como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso pro canal. Você realmente me ajuda muito. Me motiva, me ajuda a continuar gravando e não gasta nada a mais por isso. Então, é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho